Em Santa Maria do Suaçuí, duas pessoas de 26 e 36 anos foram presas durante uma operação de combate ao tráfico na cidade. Além dos entorpecentes, a arma de fogo, munições e a motocicleta utilizada na ação criminosa foram apreendidas. A Vivian vai contar sobre isso, né Vivian? Exatamente, Nico. Olha só. Boa tarde, né? Primeiramente a você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só. Os policiais chegaram até os suspeitos durante uma operação. A equipe fez um trabalho ali de monitoramento desses homens, viu? Esses suspeitos, ao perceberem a presença da polícia, eles correram para os fundos da residência na tentativa de fugir. Mas a PM, assim que percebeu essa movimentação, fez uma perseguição e conseguiu capturá-los. Com eles, a polícia encontrou, né, na mão de um dos suspeitos, cinco pedras de crack e uma pasta base de cocaína. Ao todo, os militares conseguiram apreender uma bucha de maconha, um papelote pequeno, né, de pasta base de cocaína, duas pedras grandes de crack, outras três maiores da mesma substância, uma garruxa calibre .22, cinco cartuchos calibre .22 intactos, uma motocicleta também que eles usavam, foi apreendida pela polícia e os dois suspeitos foram presos e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Volto com você, Nico. Obrigado, Vivian. Boa tarde pra você. Desculpa aí nessa correria nossa aqui. Tchau, tchau, tchau.